Olá, sejam bem-vindos ao DreamStation e hoje já era pra ser mais um dia só na internet e aí eu me deparo com essa merda no canal do otário. O que que é isso, cara? Maconha faz mal para quem não fuma, entende da farsa da proibição. Então vamos clicar nesse link. Como vocês podem ver, ele colocou Guggenblatt, aquele repórter retardado do CQC. Que só faz reportagens ridículas, tendenciosas e tenta a todo custo manipular a resposta dos seus entrevistados como colunista do canal do otário. E você vê uma coisa ridícula dessa falando sobre maconha, incentivando o uso de maconha, incentivando o uso de drogas. Primeiramente, antes de qualquer coisa, vamos mostrar o que a gente faça agora com o canal do otário até que ele tire este indivíduo como colunista. Porque o canal do otário era pra ser um canal de uso público, que ajudasse as pessoas falando sobre assuntos importantes e não sobre maconha, o uso de drogas. É isso aqui que você vai mostrar para os seus filhos? Então vamos lá, aqui. Entra no canal do otário, vai lá, unsubscribe, pronto. Tirou o inscrito, vai lá na página dele. Canal do otário e, ó, descurte. Descurtir essa página. Simples. Porque eu não vou seguir um otário que sai publicando para os filhos dos outros usar maconha. Como se o país já não tivesse afundado o suficiente em drogas. Como se as drogas não levassem a coisas piores. Como assaltos e drogas mais pesadas. Vocês podem ver aqui milhares de comentários insatisfeitos com o que ele fez. É ridículo. Ridículo, ridículo, ridículo. Como você se vende, otário. Você que se vende, coloca um petista para falar de maconha no seu canal. Cara, tu bota um petista para falar de maconha no teu canal. Puta que pariu, otário. Você perdeu todo o meu respeito. Você perdeu o respeito de todas essas pessoas que te seguem. Todas essas pessoas que te seguem estão aí para ver um Brasil melhor. E não para ver alguém falando para os filhos dela usarem maconha. Agora, está mais do que na cara que esse Guga Noblat não passa de apenas um drogado. O cara me defende maconha na internet. O cara faz todo tipo de reportagem negativa. E aí, está aí para quem segue o Guga Noblat. Meus parabéns. Você é um verdadeiro otário. E para você que ainda está seguindo otários, vamos lá. Descurte. Desinscreve. E vamos esperar que esse colunista suma. Quando ele sumir, quando parar de falar merda, tudo bem, voltem lá. Se inscrevam no canal do otário agora. Se for para continuar postando esse tipo de porcaria. Não. Não. Eu recomendava o seu canal para as outras pessoas. E agora, nunca mais. Você entendeu? Nunca mais. Se desinscrevam nessa porcaria. Eu tenho vergonha de ter recomendado para alguém se inscrever no seu canal. Para eu curtir a sua página. Eu realmente fui um verdadeiro otário. Eu realmente fui um verdadeiro otário.